Olha, eu creio que em relação à reforma curricular, nós devemos pronunciar sobre ela ou analisá-la quando a conhecemos como um todo. Em todo caso, se for o caso, que eu não sei se é, de terminarem as TIC no NUNO, eu acho que é uma medida da qual não virá muito mal ao mundo. Aliás, devo dizer que o deputado da Cássia Pinto, quando fala em experimentalismo, eu compreendo... Mas não acha que a internet é um mundo que vai muito para além dos jogos e das redes sociais? Não há uma série de potencialidades e de perigos que deveriam ser estudados também na escola? Vai muito além, e eu devo dizer que eu sei perfeitamente, porque a minha geração cresceu com todo o crescimento da internet, quando ainda ninguém falava em ter esse tipo de aulas. Eu nunca tive aulas de tecnologias da informação, e estou cá para contar... Porque o computador também avançava. Admito que tenha sido, de alguns pontos de vista, privilegiado, face a muitos dos nossos alunos. Não ponho isso em causa. O que me parece é que a experiência que os próprios professores às vezes nos contam é que os alunos estão muito à frente dos programas e dos próprios professores. Nas grandes cidades, nos meios rurais e do interior, muito provavelmente esta cadeira poderá fazer diferente. Eu tenho esse complexo, nós, quando falo, nós digo as pessoas que são das grandes cidades como eu, que sou do Porto, há às vezes esse complexo, mas aquilo que eu vejo no terreno não é exatamente assim. Portanto, as pessoas, independentemente da sua proveniência, quer social, quer geográfica, as crianças dominam este mundo. Agora, há uma coisa que eu gostaria de dizer, que é o Partido Socialista, o deputado Acácio Pinto falou em experimentalismo, quando o Partido Socialista entregou computadores sem qualquer tipo de preparação para as famílias, até para os próprios pais saberem gerir essa nova realidade junto dos seus filhos. Os computadores, com acesso à internet, em grande massa, fez de alguma forma do país um grande laboratório de políticas de educação. Mas esta disciplina já existia. Não, estou a falar do programa Magalhães, que eu espero que esteja enterrado e devo dizer, e felizmente, porque eu... Na Venezuela não está. Acho pena, mas isso será um problema dos venezuelanos. Eu estive na última legislatura, na comissão de inquérito, que analisou a reformulação das comunicações móveis, e devo dizer que acho que o programa, tal como ele foi financiado em Portugal, e tal como ele foi usado como uma espécie de um experimentalismo social, que era o de dizer que o país precisava para avançar, de se entregar de forma avulsa e de forma completamente por estudar, que é desde o qual é o impacto cognitivo. Nós aqui não estamos a discutir com o computador Magalhães, e há pouco quando eu me referia foi ao facilitar o acesso às novas tecnologias Mas isso as nossas escolas podem fazer, e devem fazê-lo, pela existência deste tipo de terminais, nas escolas e no ambiente popular.